Salve galera! E aí, estamos dando continuidade na nossa série do XMScript 2015 ou XMScript 6, correto? Agora, nesse episódio, nós falaremos sobre o assunto do desestruturamento. What the fuck is that, man? Que desestruturamento é esse? Destructuring Assignment. O que significa isso? Vamos para o código, para conseguir entender algo mais fácil, pelo código sempre é mais fácil. Vamos ver aqui, onde agora, se nós iniciamos uma variável com A e B, vamos colocar let, let aqui, A e B. E eu quero, então, que minha variável A receba o primeiro parâmetro do meu array e a variável B receba o segundo. Porém, eu colocando dessa forma, como se fosse um array, e colocando a variável, o nome da variável A e B nesse array, Eu estou passando o que? O valor de 1 para A e o valor de 2 para B. Sim, é verdade! Você está destruturando o seu array em variáveis menores, que não são array. Tá certo? Então, vamos testar esse código para ver se é a real que estou falando, né? Então, vamos começar o node aqui. Tá certo? Olha lá! Então, eu vou apenas copiar esse código, esse lembro aqui simples, ok? Então, eu tenho, na minha variável A1 e na variável B2, A1, B2, ela foi desestruturada do array, cada valor, para a variável que eu defini anteriormente. Olha que legal isso, né? Beleza, Cícero, mas como assim, velho? Interessante, eu tenho ali dois, eu vou mandar um para um, mas isso aí qualquer um faz, né? Não tem muita malandragem nisso, isso aí é agora. Bom, então, isso aqui é malandragem, né? Você pediu a malandragem. Então, olha só que doideira. Vamos usar o que nós havíamos aprendido no episódio passado, que é o quê? O Rasparentus, né? O Rasparentus está utilizando o Spread Operator, correto? Então, o que ele irá fazer? Ele irá pegar o valor de 1, irá jogar em A. Ele irá pegar o valor de 2, irá jogar em B. E o resto, Rasparentus. Rasparentus, né? Também é aquele negócio lá. Você vai jogar no valor Rasp, na variável Rasp. Olha só, olha que legal isso aqui. Tá? Então, vamos lá? Vamos ver isso no código, tá? Eu vou redefinir elas, tá? Eu vou iniciar aqui o NodeCore inicial. Ó, agora vamos ver. Eu tenho na minha variável A1, B2 e o Rasp. Deve ser 3, 4 e 5. Né? Olha só. A minha variável Rasp, ela é um array. E a variável A? Ela não é um array. Por quê? A gente sabe, né? Que o Rasp. Parameters, então, no caso, esse Rasp finalzinho aqui, ó. Ele irá receber tudo que vier depois. Correto? Por isso é um Rasp. Parameters, tá certo? Então, olha que interessante, onde eu posso desestruturar um array e, caso eu não tenha uma variável definida para todos os valores, eu posso utilizar o quê? O spreadOperator. Para receber, então, nesse caso, esse valor recebe o Rasp. O que sobrou do nosso array. Olha que legal. Olha que simples. Então, a gente já consegue combinar o spreadOperator com o destructuring. Ah, rapaz, que belezura. Isso é muita belezura. Tá certo? Bom, mas beleza. Isso aí é muito fácil. Isso aí todo mundo faz, né? Nós temos o nosso REST. Agora, eu vou te mostrar o mesmo código, tá? Sem o spreadOperator. Sem o spreadOperator. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, A, B. E olha só. Apenas a variável REST. Tudo bem? Vamos ver o que nós temos em A? Ótimo. É a mesma coisa. B. A mesma coisa que nós tínhamos antes em REST. REST vai vir em 3. É óbvio. Por quê? Ele é a terceira posição do array. Ele vai receber o valor que vem na terceira posição do array, que é o 3. Porém, né? Olha a simplicidade do negócio. Porém, se eu utilizar o spreadOperator, Eu tenho o que em REST? O meu array que sobra, né? Que eu estou passando ali no destructuring. É o que está sobrando. Olha que legal. Além disso, meu caro. Tem uma parada muito legal nesse negócio, nessa nossa funcionalidade. Por quê? Pense aqui comigo. Vamos lá? Eu tenho dois valores que eu vou colocar no meu array. 1 e 5. Certo? 1 é A e o 5 é o B. E o que vai acontecer se eu passar isso aqui? Olha só. Olha essa desestruturação. E se eu passar B A para A B, o que vai acontecer? Vamos aqui no terminal. Eu vou iniciar aqui. Então, o meu const, eu vou reiniciar meu node, que eu já tinha feito esse teste. Então, eu vou colocar aqui meus valores. Correto? Ó, conte A, A1, B5. E agora? Olha isso aqui. Opa! Porque ela é uma constante, correto? Ela é uma constante. Você não pode assinalar. Você não pode inverter os valores de A e B para ela ser uma constante. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos utilizar o let. Ó, tá? Let. Beleza? Vou pegar aqui. Let. Opa! Beleza. Então, no A eu tenho 1 e no B eu tenho 5. E agora, olha essa desestruturação. A, B igual a B, A. O que isso significa aqui? Que eu estou invertendo. Que, na verdade, o meu A agora, ele é 5 e o B é 1. Porque eu sobrescrevi os valores de A, de 1 igual a 1, pelo B, que é igual a 5. E o B igual a 5 virou 1, porque é o A igual a 1. Então, há uma inversão desses parâmetros, mas de um jeito muito fácil, né? Com desestruturação. Tá certo? Por hoje, nesse episódio, eu mostrei apenas a desestruturação de Arrays. Porque aí nós vamos poder entrar em desestruturação de objetos, tá certo? Então, como pode vir um assunto um pouco mais complexo e que vai demandar mais tempo a ser ensinado, não caberia nessa nossa pequena aula, nesse nosso episódio do ECMISC6, tá certo? Então, aguardo você no próximo episódio. Valeu!